Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Doré de WolfBR Game, galera. Dessa vez trago aqui pro canal mais um vlog, galera. Sim, finalmente. Me desculpem por ficar mais ou menos aí, sei lá, um mês sem trazer vídeo. Cala a boca. Foi mal, gente. Aqui eu tô com o G7KSU, meu amigo, aqui na parte do PS. Eu tô falando com ele. Mas, enfim, galera, voltando ao vídeo. Me desculpem por não ter trazido vídeo todo esse tempo, beleza? Mas hoje estamos aqui. E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu acho que é a primeira vez que eu tô trazendo o canal. É a primeira vez que eu tô trazendo o canal. Que são... que o quadro é três coisas que você talvez não tenha percebido em... Aí, tipo, sei lá, The Walking Dead, algum filme, fosse. Enfim, e hoje o vídeo é três coisas que você talvez não tenha percebido no filme Invasão Zumbi, Trem para Busão, beleza, galera? Bom, vamos para a primeira coisa que você talvez não tenha percebido ou tenha. É... Tipo, ó... E, galera, esqueci de contar que nesse vídeo vai ter, tipo, vai ter spoiler, beleza? Mas se você quiser sair, sai. É... Enfim, galera, a primeira coisa que você talvez não tenha percebido, na verdade, bastante gente percebeu, que a menina, a Suan lá e o mendigo é evidente, porque o mendigo falou, todo mundo vai morrer, todo mundo vai morrer, estão todos mortos. Então, galera, e... No começo do filme o mendigo falou isso. E a hora que a Suan foi lá e viu o mendigo, e ela estava falando com aquele cara de preto lá que foge todo mundo no filme, ela falou assim... O cara falou assim, pra Suan, se você... Se você não estudar, vai acabar como ele, entendeu? Aí a Suan falou assim, minha mãe sempre diz que quem fala isso não é uma boa pessoa. Ou seja, ela estava... Ela é evidente. Ele não é uma boa pessoa. Vamos para a segunda. Bom, galera, a segunda coisa que você talvez não tenha percebido é que... Quando aquele cara que é marido da mulher que está grávida, aquele japonêsinho, e o protagonista, que eu ainda nem sei o nome dele, que é pai da Suan, entram no trem e, tipo, tem que chegar até onde a Suan e a mulher grávida estão, tipo, eles têm que passar por um monte de vagão com um monte de zumbi. Aí, uma hora, quando eles estão passando por um vagão, tipo, os caras estão quase morrendo lá, tipo, tem um monte de zumbi em cima dos caras, e eles entram num túnel, ou seja, fica tudo escuro. Galera, se eu estiver me mexendo é porque minha cachorrinha não parou de lavar meu pé, mas beleza. Quando eles entram no túnel, fica tudo escuro dentro do trem. Aí, os zumbis se dispersam e eles conseguem passar. E a hora que eles chegam no vagão, que, tipo, está todo mundo lá, inclusive o cara cuzão, o cara cuzão, todo mundo pede para eles saírem do vagão, aí eles passam um para frente. E eles fecham, achando que ia ser os fodões. Aí, a hora que os zumbis entram no vagão, onde está todo mundo, tipo, começa a farra, né? Começa o zumbi pegar o outro, e assim vai. Aí, a hora que eles entram no túnel, os zumbis não param de atacar os caras. Não sei se vocês perceberam. Mas os zumbis, mesmo dentro do... Passando dentro do túnel... Para. Passando dentro do túnel. Bom, galera, a terceira, tipo, eu coloquei mais de zoeira, porque, tipo, eu estava sem nada para colocar, e eu coloquei essa. Bom, galera, tipo, praticamente todo mundo que assistiu o filme deve ter percebido que aquele japonêsinho de terno é cuzão o filme inteiro, velho. É um filho da puta, mano. Desculpa o palavrão aí, mas é o cara, é um filho da puta, né? Mano, o cara mata quatro sobreviventes e só fica fazendo merda, velho. Ele joga os outros... Mano, ó, ele matou a japonesinha. Para, Kate! Ele matou a japonesinha. Ele matou aquele cara gordão, que é marido da que está grávida. Né? Ele não abriu a porta. Quase matou o japonesinho. Acho que eu ainda não falei, mas ele matou a namorada do japonesinho e matou o motorista lá do trem. Não sei como é que fala. E matou o motorista do trem. Ah, e matou o próprio protagonista, né, galera? Enfim, o cara foi cuzão o filme inteiro. E pronto. E bom, galera, as três, talvez, coisas que você não tenha percebido, esse foi o vídeo. Acabou. Por hoje é só. Talvez... Ó, eu tô com o Gustavo aqui na party. Ó, Gustavo, a hora que eu chegar perto e falo assim, fala, você dá um berro. E aí? Ó. Dá um berro. É, eu acho que vocês não conseguiram ouvir. Mas, enfim, eu tô com ele aqui na party. Talvez daqui a pouco eu grave jogando o X1 eu contra ele, beleza? Live. E eu vou ver se eu posto. Beleza? A live. Falou. Deixa o like e se inscreva. Deixa o like e se inscreva.